Bom, bom, essa parte aqui o bicho pega. Vamos falar do Mika, por quê? Muito embora o Mika tenha sido votado semana passada no dia 14, lá no Comitê de Assuntos Financeiros do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, tenha sido votada e retiraram aquele termo que poderia trazer um problema aí para a mineração do Bitcoin, tem outras partes do Mika que passaram que eu vou te falar que isso é um terror. Mas não só o fato de serem um terror, ela é mal elaborada. Então, não me prende não, ô Comissão Europeia, ô Parlamento Europeu, não me prende não. Mas temos que falar sobre o assunto, inclusive de formas de você dar um balão nessa regulação, já que ela está mal feita. Não sei se eu falo agora ou falo, pulo e deixo para depois, depois que ela for aprovada, né? Mas sim, o Mika, o Markets in Crypto Assets, a regulação europeia que está para sair e que muito provavelmente vai servir de guia para todos os reguladores do planeta que vão se espelhar nessa regulação europeia. Sim, ela tem detalhes, abre brecha para que imediatamente seja aí subvertida, seja bypassada, seja ignorada. Vamos falar disso? Vamos falar disso. Como que a gente faz? É um hack. Dá para hackear? Dá sim para hackear e vou só nesse texto aqui. Eu ainda não peguei o texto original na mão, mas eu vou pelo que estão falando aqui na Cointelegraph. Então, Cointelegraph, estou crendo aqui que vocês leram, hein? Estou crendo que vocês leram. É legal, eles trouxeram aqui, ó, os totais de usuários de criptomoedas por região. Cara, Ásia, 160 milhões, 38 milhões só na Europa, África, 32, 24 milhões na América do Sul, né? 28 na América do Norte. O que devido... Bom, levando em consideração o tamanho da América do Norte, cara, a América do Sul, é assim... A galera vai usar mais criptomoedas, principalmente por conta dos governos que a gente tem. Os nossos governantes, eles são os maiores incentivadores ao uso de criptomoedas. Nossos governantes. Aí, Brasil, Argentina... A gente teve o nosso ministro da Economia, aí, esse final da semana, anexando o Paraguai ao Brasil. Quem viu? Quem viu aí, né? O posto Ipiranga anexando o Paraguai ao Brasil. Assim como o Putin. Falou, não, a Ucrânia é tudo russo. É tudo russo, né? O posto Ipiranga conseguiu mandar que o Paraguai é um estado brasileiro mais rico. Paraguai, pá, mandou uma carta de volta e falou... Ô, 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 ô! O Paraguai... Não sei se vocês sabem, mas o Paraguai é um estado independente e soberano. É uma nação independente e soberana. Tem um mundo em que os BR anexam o Paraguai? Olha, de acordo com o posto Ipiranga, é tudo a mesma coisa. O Paraguai já é o estado mais rico do BR. Cara, que declaração infeliz. Mano, os caras são todos zoados. Não tem um que dá um dentro lá. Imagem hoje das redes de blockchain estão fazendo merchan na Fórmula 1. Ah, Gui, isso. Estão fazendo em tudo que é canto, cara. Os blockchain, os tokens aí. Até token de cachorro patrocinando time de futebol alemão, italiano. É, uma atrás da... Os caras estão pondo dinheiro em tudo, cara. Em tudo. Vai de esportes, esportes eletrônicos, a Fórmula 1, times tradicionais e tal. Cara, aí, ó. O pior é que não é Shiba que está patrocinando time de futebol alemão, italiano aí. Então, cara, é pior. É Flock Inu e Baby Doge. Acha que vai passar vergonha assim? Não, cara. Vai, vai. Nossa, meu Deus. Binance está investindo pesado no futebol brasileiro, né? Mercado Bitcoin está patrocinando o CBCS, por exemplo, né? Ah, Shiba segue mantendo a mesma reputação, né? Não sei se boa reputação. Aí é meio bem subjetivo essa parte de boa, né? O que é bom, o que é mal. O que é bom, o que é mal. Mas vai mantendo sua reputação. Eu acho que não mudou. A reputação da Shiba continua a mesma perante ao público, perante ao mercado. Eu acho que é a mesma coisa, né? Baby Macaco Shiba, logo menos. Logo menos, né? Então, vamos lá falar sobre o ambiente regulatório aí global. Esse mapa aqui é interessante porque ele mostra que tem lugares que é legal. Tem lugares que é legal, mas tem umas restrições aí. E tem lugares aí que se tornou ilegal lidar com criptomoedas, né? É ter criptomoedas, é cadeia. Cadeia, cadeia. Vacila nesses países aí, tá? Então, vamos lá. Proposta da regulação. Aí, para ler a proposta da regulação, eu vou chamar ninguém menos, ninguém menos que o Ricardo, segunda-feira de manhã, Ricardo descansando. O que é isso, Ricardo? Acorda aí, mano. Vem trabalhar. Requisitos de transparência e divulgação para emissão e admissão à negociação de ativos criptográficos. Autorização e supervisão de provedores de serviços de criptoativos. Autorização e supervisão. Você vai ter que registrar quase tudo. Vai ter que mostrar até paper como é que vai funcionar e tal. Então, isso é o que fala objetivo e escopo dessa regulação em geral. Basicamente, é dizer que grande parte dos tokens terão que se registrar na Europa. Por isso que eu digo, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, porque essa regulação ela vai servir de guia e exemplo para os outros países que estão discutindo regulação de criptoativos. O Brasil está, neste momento, discutindo. Vamos considerar aí a LGPD. E dizem que existe uma LGPD no Brasil, uma lei geral de proteção de dados. Eu não sei se a galera segue. O governo, para o governo não existe, né? O governo, as organizações do governo, entidades do governo. Para eles, tanto faz. Para eles, eles podem vazar a informação. Para eles, pode fazer o que quiser. Token LGPD. Pois é, isso a gente podia lançar o token LGPD, né, cara? Vamos fazer o token LGPD? Qual que é o foco do token LGPD? É leak de informação. Né? Podia ter token LGPD. O foco do token é leak de informação. Guiçô, acho que a gente pode colocar uma plataforma descentralizada. Tem o blog descentralizado lá que eu publiquei, né? A gente pode utilizar ele para fazer leak de informação. A gente não, né? A gente não. Sei lá. Quem tiver ideia, de repente, pode lançar o token LGPD. Eu não vou fazer. Eu não sei o que... Não sei. Mas o L de LGPD não é leak? Boa, Balotinho. Leak geral contra a proteção de dados. Eu acho que é isso, Balotinho. Nossa, doutor... Não é à toa que é doutor, cara. Não é à toa que é doutor Balotinho. Ó, doutor Balotinho. Mandou bem traço, cara. Né? Ótimo. Ótimo. Então, acho que sim. Tem que ter o token LGPD. E o papel dele tem que ser de controlar leak. Leak. E aí, podia ter a emissão do token lastreada pela quantidade de leak. Leaks promovidos pelo governo brasileiro. Olha só. Cara, podia ser o token LGPD lastreado na quantidade de leaks. Efetivados diretamente pelo governo brasileiro. É, tragam dois troféus pro doutor Balotinho, caso ele perca um. Pois é. Pois é. Doutor é doutor, né? Quanto mais vaza, mais vale. Não, menos mais token é emitido, Guiço. É, e mais vale. Não é, não é, a gente, cara, tem que ser a mesma lógica da Shiba. É na casa de trilhões. Quanto mais emite, mais vale. Inverte toda a lógica. Não precisa ter lógica. Não precisa ter lógica. Abandona a lógica, né? Vamos, é, é, vão providenciar, né, Guiço. A gente, é, sim, os caras que estão escutando aí vão providenciar 549 trilhões de tokens. Ó, o Elber até atualizou a gente aí. Aí, 540, é o total de Shiba atualmente emitidas, né? Então, quanto mais leak, mais token. Quanto mais token, mais vale. Eu tô, acho que é isso. Fechou. Olha lá, olha como se define o economics de um token novo, né? Pois é. Me deposita 50 que te volta em 4 trilhões. Ai, tem que pôr esse cara na rodada. Ele é bom. Esse cara é muito... É ele que vai divulgar. É ele que vai divulgar o token LGPD. Boa, doutor Balotinho. É esse cara aí que vai divulgar. Vamos chamar ele pra divulgar. Ó, gorp por gorp. Ô, pega os mestres dos gorp, né? Porra. E se ele estiver preso, é melhor ainda. É melhor ainda. Porque aí, ele faz de dentro da cadeia, junto com os caras lá que estão presos. Porque eles têm todo esquema. E aí, não tem risco de dar errado. Porque o cara já tá preso mesmo. E ele organiza de dentro da cadeia, igual eles fazem. Porque, cara, tem lugar mais seguro pra planejar crime do que a cadeia. Os caras aí no Brasil fazem isso o tempo todo. É, não é do interesse da polícia parar. Porque se fosse, né? Pelo menos o cara preso. Então, assim, os caras fazem de dentro da cadeia. É assim que funciona no Brasil. É o lugar mais seguro pra combinar os crimes. Se ele estiver preso, se der errado, o cara já tá preso. E o cara preso, ele tá no lugar mais seguro pra poder planejar o golpe, né? É muita... Cara, olha lá. Cadê é home office de bandido. Pois é. Pra nossa infelicidade. Realidade brazuca, né? Bom, continuando. Continuando. A quem se aplica? A quem se aplica? A quem se aplica? Vamos chamar o Ricardo. Riptoativos que são instrumentos financeiros... Riptoativos, né, o Ricardo? Não riptoativos. Riptoativos. Títulos de dívida, unidades de participação ou ações em organismos de investimento coletivo e contratos financeiros e futuros. Ou moeda eletrônica, exceto se esta última se qualificar como fichas de moeda eletrônica nos termos do regulamento. Fichas são tokens, né? Determinadas entidades ou pessoas, como o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais dos estados, membros, empresas de seguros, liquidatários ou administrador que atuam em processos de insolvência, pessoas que prestam serviços de criptoativos exclusivamente para sua empresa mãe, suas filiais ou outras filiais de sua empresa mãe, o Banco Europeu de Investimento, o Banco Europeu de Investimento e organizações internacionais públicas, as instituições de crédito e as empresas de investimento autorizadas apenas estarão sujeitas a determinadas disposições do regulamento ou terão as disposições que as regulam adaptadas. Isso significa que, por exemplo, tokens utilitário, algum tipo de token utilitário pode ser que não entre na regulação. Isso parece positivo? Mais ou menos. Mas tem um tipo de token aqui que está listado, né? Que a regra não se aplica. Então, agora, o que se aplica aos tokens utilitários? Ele diz que é todo tipo de tokens, que sejam outros, que não se refiram a ativos ou token de dinheiro eletrônico, que é o token com valor monetário. Por exemplo, um que dê acesso a um produto ou serviço, que esteja disponível no DLT, que só seja aceito pelo emissor do token. Ou seja, tem uma empresa, cria um token. O token é uma chave de acesso. É token utilitário. Beleza. Aí tem algumas regras para o token utilitário. Ele não pode ter valor comercial ou um sentido financeiro nele para ser token utilitário. Presta atenção que isso é super importante, principalmente para quem tem negócios ou pretende ter negócios na região da Europa. Prestar atenção. Se o token não tiver fins financeiros, ela pode ser considerada um token utilitário. Ah, um controle de acesso. Token utilitário. É para lidar com produtos... É token utilitário, tá? A regulação proíbe que você faça uma oferta pública desse tipo de token. E também, você não pode procurar ativamente e ir atrás de uma exchange para listá-lo. Tá? Então, olha lá. Se você vai fazer um token utilitário, você não pode ir atrás de exchange para listá-lo. A não ser que o emissor seja uma entidade legal, seja uma pessoa jurídica com um white paper preparado e tenha feito registro, notificação à autoridade competente e tenha sido publicado. Isso aqui significa, se você é uma empresa F, vai ter que gastar com um advogado. Você vai ter que fazer o registro, vai ter que entrar em contato com a autoridade competente, vai ter que publicar. Tá? Lascado. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá? Então, projetos open source e DAOs, tem uma chance aí. Tem uma chance aí. Não é uma empresa. O token é um token de voto. Beleza? Beleza. Não precisa registrar. Isso é positivo. Já abre um caminho para você repensar o modelo de negócio que você está preparando. A plataforma, por exemplo. Tá? Então, se há uma empresa estabelecida, você está lascado. Se você é um projeto open source, sempre estabelecida, tem uma margem aqui para você conseguir operar. Tá? A obrigação de produzir esse white paper não se aplica se os tokens forem emitidos de graça. Você entregou os tokens de graça. Não tem que ter paper. Ah? Olha só. Vocês vão ver o que eu vou linkar já já. O mind blowing. Uma ideia mirabolesca aqui, mas eu preciso ler o resto da regulação para saber se eu não vou ser preso por falar. É. Por dar ideias aí. Sei lá. Eu só estou soltando ideias. Eu vou soltar ideias, tá? Se o token que você distribuir for de graça, você não precisa registrar. Você não precisa ter o white paper. Não é o caso se tiverem compradores para o token e você tiver que fazer aí KYC dos caras. Você tem que fazer KYC? Tem que registrar. Se você receber pagamento de terceiros, FIIs, tem que registrar. Se recebeu comissão, tem que registrar. Tokens que sejam automaticamente criados por mineração ou validação de transações. Não tem que registrar. É token utilitário que não tem que registrar. Ou, aqui vem a parte mais interessante. Se eles forem únicos e não fungíveis. Tokens não fungíveis. Fugos e NFTs estão excluídos da obrigação de publicar um white paper. Olha só. Se esses tokens forem oferecidos para menos de 150 pessoas por país. E a quantidade da oferta não exceder a 1 milhão de euros no período de 12 meses. Isso aqui é a buchetagem sem tamanho. Aí, comissão europeia, me desculpa, mas isso aqui vai ser gente bem. Ou quando a oferta é reservada somente para investidores qualificados. Porque se você reservou a oferta só para investidores qualificados, você teve que seguir tanta regra. Você teve que pagar tanto advogado, meu filho. Não vai fazer diferença aqui, tá? Ah, e tem uma coisa aqui. Essa aqui é muito foda. Essa aqui não faz nem sentido. O emissor da criptomoeda precisa, precisa dar um direito de desistência para o consumidor de 14 dias. Agora vem a pergunta. Se eu entreguei a cripto e o cara chega em 14 dias e diz que desiste, como eu pego a cripto de volta? Que é cripto. Ativo. Vou ter que deixar uma backdoor. Eu poder ir lá no smart contract e tomar de volta. É isso que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer um fork no projeto? Qual é? Como que você dá direito... Mano, no universo cripto você dá direito à desistência de 14 dias. Tem que estar na tela, Ronei. Tem que estar na tela. Como que você dá esse direito à desistência de 14 dias? Agora vamos ao hacking. Vamos ao hack. Bom, você não tem a obrigação... Essa parte... Vamos lá. Não sei se funciona. São as vozes da minha cabeça. Isso aqui fui eu conversando com as vozes da minha cabeça. Ah, foram elas que me falaram. E se... Bom, NFT não registra, né? Tá claro aqui. NFT. NFT é exceção. NFT não precisa de registro. NFT pode ser comercializado e ter seu valor. Beleza. Esse... Eu criei um NFT. E aí eu disse... Assim, ó... Quem tem esse NFT tem o direito aqui de receber... Vou dropar. Não quer que tenha o direito. Vou dropar um token aqui de graça pra quem tem o NFT. E aí você pode usar esse token, cara. Você pode comercializar... Você faz o que você quiser com ele, né? É um token utilitário que vai ser usado pra voto na DAW. E aí? Talvez... Talvez... Existe uma maneira de você contornar a regra? Que eles estão criando um espaço pra isso dentro da própria regra. E se as vozes da minha cabeça, que são bem burrinhas, têm pouca experiência, já imaginaram na largada a comercialização de NFTs. E aí você dropa um token vinculado pra quem tem NFT. Só porque você falou... Ah, eu tenho esse token e vou fazer. Vou dropar esse... Tem esse NFT, vou dropar esses moedas aqui pra quem tem o NFT. Você dropou de graça, não dropou? Dropou de graça. Tem utilidade? Tem, pô. É chave de acesso pra acessar a plataforma lá. Quem tem mais, vota mais. Olha o caos que os caras se meteram criando uma regra. E tem um buraco monstruoso logo na largada. E cara, se as vozes da minha cabeça, como eu disse, são assim, bem ignorantes. Tiveram essa ideia amara... Mirabolesca. Só de ler esse texto aqui... Pode ter certeza que quem é inteligente, já achou outras formas de contornar a lei. Vai dropar token, o token vai ser de graça. Você vai comercializar o quê? Você vai comercializar NFT pro seu projeto. Vai comercializar NFT. E o token? O token é de graça. E cara, tudo isso que eles tentaram fazer pra bloquear o mercado, já foi por água abaixo. Já era. O que acha, cara? Os caras tão no mercado aí pra fazer bagunça. Os caras tão... É jogo de xadrez, né? É jogo de xadrez. Pra que que você vai fazer... Pra que que os caras vão fazer IEO de token? Vão fazer ICO de token. Coleção de NFT, cara. Aguarde. Aguarde, porque eu tenho a impressão. Eu tenho a impressão que essa coisa vai acontecer no mercado. E vai ser muito em breve. Vai ser muito em breve. Bom, tem mais regra. Tem regra pra quem vai fazer a emissão. Eles chamam de asset. Tá de ativos referenciados. O que que são ativos referenciados? São stablecoins. É o nome que eles deram pras stablecoins. Então stablecoins não chamam stablecoins. Chama ativo referenciado. Token de ativo referenciado. O valor do token tá ancorado em outro ativo. Desde esse ativo, uma moeda. Desde esse ativo, uma cadeira. Você emitiu uma cadeira. Manda o link dessa matéria pra mim. Fazendo favor. Tá na tela, Ronei. Tá na tela. O QR Code tá na tela. É só fazer um print screen aí. Ou pistolar a tela. Vou colar no chat também. Tá no chat. Aquela aí foi criada no BR. Já é criada com umas 30 backdoors. Pois é. Quem ganha dinheiro com isso é só advogado, né? Nossa, cara. É o paraíso pros advogados. Advogado adora. Olha o NAC. O NAC ficando mais rico aí, ó. Olha o NAC ficando mais rico. Então, bom. Esses tipos de assets referenciados. Esses tipos de assets referenciados. Que são as stablecoins. Tem algumas regras específicas pra ele. Pra você lançar aqui na Europa. Pra lançar. Você vai precisar ter uma reserva de 350 mil euros ou 2% do total. O que for maior. Então, não é assim. Ah, vou lançar e deixa pra fazer auditoria depois. Ou faz auditoria a cada 5 anos. Não, não, não. Já vai ter que comprovar que você tem a garantia na emissão. Tá? Então, isso é uma regra que já tá aqui. E aí, paga juros pros holders. Qualquer tipo de pagamento de juros pros holders. Tá fora de cogitação. É proibido pagamento de juros. E aí, a autoridade bancária europeia que vai determinar aí. Que tipos de tokens são o que e o que precisa e volume. É euro game over. Pois é. Tem tipos de tokens que são dinheiro digital. Eles estão chamando aqui de e-money. Tokens que sejam dinheiro. Tokens que sejam utilizados aí como meio de pagamento. Agradeço a Rua Corriva pela inscrição dada de presente. Ô, olá. Obrigado aí, Ronei. Obrigado. São 6 meses, cara. Obrigado. Obrigado pelos 6 meses. Estamos juntos, né? Ebadara. Esse tipo de token, que é dinheiro, que é e-money, vai precisar de autorização de uma instituição de crédito. Já tem uma regra aí pra poder seguir. Ô, Bira. Tem um mundo, Ed, que você vai preferir Shiba do que... Shiba? Shiba? Eu prefiro Shiba do que CBDC. Agora, Shiba... Sabe o que eu prefiro? Doge. Vamos falar de Doge? Prefiro Doge. Ô, pra minerar Doge, sem minerar Doge, Litecoin, minerar junto. Só tem pró, cara. Não tem contra. Agora, Shiba. Vai fazer uma transação de Shiba pra ver quanto tu paga de... De... De fee de transação aí. Sei lá, né? Pois é. Então, cara. E-money. LASCO, você quer fazer um tipo de dinheiro? Possa ser utilizado como meio de pagamento, alguma coisa? F. 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 E aí, também tem as regras que são aplicáveis agora para os FASP, que a gente viu, né? Que são quaisquer empresas, os Virtual Asset Service Provider. Então, as empresas que prestam serviço cripto. E aí, eles criaram uma porrada de regra pras empresas aí que vão prestar serviço cripto. Por exemplo, se você for fazer um tipo de serviço aí que, por exemplo, faz recebimento e pagamento em nome de outras pessoas, vulgo Exchange. Ah, vou abrir uma Exchange. Vou pôr um software. Peguei um software Open Source aqui. Vou começar uma Exchange pequenininha com a minha reserva. Cara, no mínimo, 50 mil euros. Ah, vai fazer custódia e administração de criptoassets em nome dos outros? 125 mil euros. Aí, a plataforma de trade. 150 mil euros no mínimo. Ou seja, foi-se a época em que você poderia lançar uma Exchange. Foi-se a época. E sabe o que é assustador aqui? Pode ser que a Europa venha a considerar certos DeFi dentro dessas caixinhas. E aí, meu amigo, como que esses DeFi vão lidar? Porque se os caras forem identificados e se, por serem identificados, serão responsáveis pela plataforma, aí chega o governo europeu e fala assim, ah, então, o senhor foi identificado como mantenedor desse código fonte, desse repositório de uma plataforma Open Source aqui, que faz trade de criptoassets. Então, paga nóis. Cara, faz uma Exchange na Deep Web pra gente do bloco usar. Já tem várias. Não fazia nenhuma. Né? Nem sei o que é Deep Web. Então, cara, F total aqui pro mercado europeu de criptomoedas. Super F pro mercado europeu de criptomoedas. Vai dar muita dor de cabeça pra inovação se estabelecer na Europa com essa regra sendo, com essa regulação sendo criada. Mas, por outro lado, existem meios. Já que eles podem incriminar o colaborador que tá no Git Projetos, irão. Isso, já há conversas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, entre congressistas, parlamentares, dizendo que se foi identificado o mantenedor do projeto, ele é responsável pelo projeto. Isso, isso, a gente já discutiu, inclusive, isso meio que tá no Mica, não tá nesse texto aqui. Mas a gente já leu numa outra versão do Mica, que a gente analisou há meses atrás, já falava que se um grupo, pessoa, for identificado como mantenedor, e aí eles vão usar o critério deles pra dizer que é mantenedor, ele será responsável pelo projeto. Se tiver poder de decisão, se for influência... Ah, se a pessoa ou o grupo tiver influência sobre as tomadas de decisão do projeto, pode vir a ser identificado como mantenedor do projeto também. Pois é. Então, tudo vai, tudo vai. De repente, os caras falam, ah, o Guiço, o Guiço, o Guiço tem poder aqui, cara. Tem poder de influência. Teve poder de influência? É, é... Pode ser que o Guiço aí seja responsabilizado no futuro. Por isso, isso não tá nesse texto, mas tava... Não tá nesse artigo, mas tava no texto que a gente estudou uns meses atrás. Isso é assustador. Até por conta disso, eu fiz um paralelo com os desenvolvedores do Bitcoin saindo e falando, cara, tô abandonando o desenvolvimento do Bitcoin, tô deixando o desenvolvimento do Bitcoin e tal. E eu fiz um paralelo, comentei aqui na live, falei o seguinte, o desenvolvimento do Bitcoin não parou. Embora os devs tenham deixado o barco. Por quê? Porque como tá rolando, já desde o final do ano passado, esse movimento, onde os congressistas estão dizendo, cara, se eu identifiquei, vou responsabilizar, na minha cabeça é muito óbvio que o natural seja que as pessoas se afastem do desenvolvimento e o desenvolvimento acabe acontecendo por anônimos, o que faz muito sentido. O projeto não morre, o projeto não morre, mas que as pessoas deixem o desenvolvimento, porque no mundo cripto a gente sabe que você não precisa botar a sua cara lá, né? E como que eu comito com 100% de anonimidade? Uai, é um, cara, é um anônimo comitando, né? Se o código for bom, se o código tiver ok, né? É uma conta nova, o problema é o GitHub, né? O problema é o GitHub. Mas aí, cara, é VPN, é criar uma conta pra fazer um comitê específico, né? Ou uma conta por projeto, VPN, nunca acessar o GitHub aí com a sua conta, com o seu IP e com a sua conta original, desvincular. Outra técnica pra você desvincular, tomar cuidado com os horários em que você comita. Por quê? A maior parte dos devs comita ou de final de semana, ou normalmente durante a semana, quando o cara trabalha depois do expedinho de trabalho, ele vai lá pegar o projetinho open source pra dar aquela arrumada, né? O cara comita do horário dele. Aí, cara, o pessoal monta, o pessoal monta os padrões, tem mapa de padrão de horário de comitê pra vincular o dev. A técnica de desenvolvimento, da mesma região e tal. Então, todo mundo vai ter que tomar cuidado. Vai ter que tomar cuidado. Ah, proposta, quero ter o meu nome. Quero ser meu ego, fala mais alto. Aí tá, tem uns devs aí que a gente conhece, que há muito tempo deixaram de comitar coisa utilizando a própria conta. Por quê? Porque, putz, tem uns caras aí que tiveram problema com blockchain, teve perseguição, teve gangue aí seguindo os caras. O cara faz um commit, um commit, dando a cara, o que aconteceu? Até carta aberta teve aí, a gente ouviu falar, né? Até carta aberta teve aí, da gangue dos criptônios aí. Aí, o que o cara faz? O cara fala, ah, meu, o que se dane, cara? O que se dane? Fez ainda porque tinha investidor ainda na cola, enchendo o saco. É, você tem que aparecer. Tem que mostrar o nome, não sei o quê. Aí o cara vai e faz. Não, cara, volta pro anônimo. Volta pro anônimo. Se você quer só contribuir, deixa o ego de lado. Contribui. Você não precisa aparecer. A melhor coisa que você faz pra sua vida, você quer ter paz de espírito e tranquilidade. É não aparecer e ninguém saber que é você que tá lá metido com o negócio. Você sabe. Carrega isso com você, né? Mas você sabe que contribuiu. Por quê? Contribuição é contribuição. Contribuição tem que ser uma coisa mais altruística. Se você espera algo em troca, né? Não é altruístico. Nada, os devs também fazem comitio horário comercial trabalhando pra outras empresas. Vai, ai, ai. Do home office. E aí, diga-se de passagem, né, Criador Z? Né? Pois é. Então, assim, tem meios. Tem meios de... Porque no final das contas, as pessoas têm que zelar mais pela sua privacidade. As pessoas têm que zelar pela privacidade. Todo mundo que pôs a cara num projeto cripto, grande parte das pessoas que puseram a cara em projeto cripto, se lascaram. Eu, por conta da original, mas aonde eu tô? Tô aqui num paizinho no leste europeu. Queria tá? De maneira alguma. Queria tá aqui, né? Queria tá aqui. Abriu mão de porta? Não necessariamente, né? Só me lasquei nesses últimos anos. Assim, se você inventou de pôr a cara num projeto, meu amigo, não vale a pena. É muito melhor você fazer suas contribuições de maneira altruística e garantindo a sua privacidade, porque é a sua segurança em primeiro lugar. A sua segurança em primeiro lugar. A gente vai falar mais disso já, já, sobre projetos anônimos, né? Só avisa só agora. Eu já tô aqui, ó. Eu tive que sair fugido do país, praticamente. Fui tocado. Fugido, né? Não é que eu fui fugido. Eu não fugi. Eu fui tocado. No Brasil já, 2017. 2017. Só avisa agora. Eu falo a minha vida inteira. Eu falo, cara, ó, desde a treta dos nanicos, eu já não contribuía botando minha identidade. A única contribuição que eu fiz botando minha identidade deu a treta dos nanicos. E nunca mais. Nunca mais mesmo. Nunca mais mesmo. Ninguém me viu, ninguém vê. E sigo a vida feliz, cara. Sigo a vida feliz. Contribuição é contribuição. E pronto. Agora, onde que eu boto a cara? Original Mind? Boto a cara. Eu tô aqui, né? Tô fazendo Morning Cripto. Tô aqui. E vambora.